Informação que vem do companheiro André Rodrigues, lá da rádio Bandeirantes. O Glauber Ramos foi comunicado que não fica mais no Goiás Esporte Clube. Coitado, cara. Sobrou pra ele? Sobrou pra ele. Mas falta critério demais disso aí, bicho. Às vezes treinador... Às vezes não. O treinador, o Pasqueta, ele tem que ter uma convicção. Já que ele vai assumir, assume e manda. Pô, vou quebrar o script aqui. E tem as suas convicções ali e faz seu time. O Glauber era o queridinho da diretoria, acredito até que ele ouviu muito a diretoria e aí acaba sobrando pra ele. Eu vou quebrar o script aqui com a sua permissão, Charlie, porque essa notícia chama a atenção. Ele era um homem de confiança da diretoria do Goiás, que viaja nos critérios totalmente. E o Glauber Ramos, então, com a chegada do Jair Ventura fora. É claro que daqui a pouco alguns motivos mais concretos podem nos levar a mudar de opinião. Agora, Evandro, que salada, que miscelânea, que parada doida de critério pra contratar jogadores, critério pra tentar o técnico. O Glauber, que era o queridinho, não fica mais. Esses dias estavam elogiando ele aqui. Que negócio maluco o Goiás, hein, Evandro? Pois é, é uma coisa absolutamente surpreendente, né? Porque, primeiro, eles tinham dois que pareciam intocáveis. Depois daquele fracasso do time do Goiás, quando a própria diretoria mandou, autorizou, escalar aquela molecada lá, que não deu em nada, né? Vários jogadores que surgiram e que foram embora sem que o Goiás ganhasse, ou sem que eles mostrassem alguma coisa. Foi o Augusto, que estava lá há muito tempo no time do Goiás. Agora vai o Glauber. O Glauber, dentro daquela humildade dele, eu sempre falei, é preciso que o Glauber tome uma iniciativa, como o Igor tomou no time do Vila Nova. O Igor falou, pra mim, acabou. Situação de auxiliar técnico. Eu, a partir de hoje, sou técnico. Se o Vila Nova me mandar embora, eu vou buscar outros caminhos. Assim como o Eduardo Souza, também, lá no Atlético, recentemente, parecia intocável, né? E, de repente, fica naquele chove na molha. Assume hoje, amanhã chega um técnico. O técnico vai embora, assume de novo. E, quando fica numa situação assim, que o time chega ao ponto em que chegou o Goiás, aí sobra pra ele, tranquilamente, para o auxiliar. Bem verdade que o Glauber ainda precisa, embora ele tenha formação, tenha licença, tenha tudo, ele precisa um pouco mais se especializar com um treinador mais experiente, mais competente, precisa ter a personalidade própria, pra não aceitar ingerência de dirigente de futebol, porque todo mundo sabe que, lá na equipe do Goiás, o Paulo da Palpite, com o presidente, o Arley, ajuda a escalar, só que eles não aparecem quando o time perde. A responsabilidade vem toda para o treinador. E o Glauber mesmo falou isso em várias entrevistas. Conversei com o presidente e tal, eles falaram que tudo bem, tá. Então, o Glauber é um cara humilde, inteligente e pode se tornar um grande treinador. Depende de querer, depende das atitudes que ele vai tomar a partir de agora. Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar, até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás.